Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Oi do bom cês, bom cês, ah, então tá bom Hello people, aqui é o Afren Salve galera, suave, aqui é o Maicon E galera, a gente tá aqui pra mais um Skyars com a Asa Delta Se você não sabe como que funciona a série Skyars com a Asa Delta Eu vou falar rapidinho pra vocês aqui, porque toda vez eu falo um negócio Daqui a dia eu tô ficando louco, porque como é? Mas é isso galera, Skyars com a Asa Delta é o Skyars normal Só que a diferença é que a gente não pode fazer ponte A gente tem que ir voando pra Ilha do Inimigo usando a Asa Delta Também tem outro detalhe né galera, pro ganhador ganhar o Skyars de Asa Delta Ele tem que ir na Ilha do Inimigo e quebrar todos aqueles objetivos que estão ali no mapa Que no caso são um bloco de carvão, um bloco de iron, um bloco de ouro e um bloco de diamante Só que aí que tá né, não é só os blocos de minério que a gente tem que quebrar A gente tem que quebrar os vidros também hein galera E outra, esse mapa aqui foi construído pela Larissa Ayumi galera Ficou muito da hora mesmo, ela fez um vulcão aqui pra gente abrir o bloco lá dentro Fez uma casinha super estilosa aqui Sem contar que ela fez um spawn point pra nós A Larissa Ayumi é o que que você fala? É construtora Construtadeira É, 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 sabe qual é o desenho por favor de Delta na menor? A Bob construtou Ele ficou muito fera mano, ficou perfeito cara Perfeito, perfeito Ah, isso aí o negócio É o meu prefeito O Arthur tem um problema, ele não consegue falar o R galera, ele fala perfeito Perfeito Mas é isso, galera, dessa vez eu vou com o Arthur né, e vou contra o Luiz né, com o Luiz eu sempre vou com ele, então agora eu vou contra o Luiz e o Luiz vai tá jogando aí com o Michael, então vamos pra partida então pro negócio vai ser louco hoje Eu sei que a gente, a gente vai jogar contra, mas sem recentemente se eu te dar um couro né Ai ai ai, você já perdeu uma vez né Luiz, não vai falar de novo né Edu, essa é a segunda participação minha, na segunda a gente nunca perde velho, você entendeu Luiz, vamos ganhar, ô Luiz aí tá certo hein, boa Tá vendo, tá querendo roubar já gente, ah vamos pra partida ali, depois dessa vamos pra partida Bom pessoal, começou aqui já Ai, a gente já tem que ir aqui no negócio, eu não sei se eu vou morrer, ixi, já morri ó Ih, eu tô vívido Já fiz merda já galera, tô vendo que esse negócio aqui vai ser uma morte súbita pra gente Ah, o que você vai fazer pra primeira coisa aí, você vai pegar aí os Lucky Blocks né, e pegar madeira aí, o Arthur tá meio esperto já, tá pegando madeira já Eu vou pegar já uma asa delta e já vou começar a abrir os Lucky Blocks pra gente ser um pouquinho mais rápido Ah, faz picareta já, de pedra, faz picareta de pedra já, não perde tempo porque o negócio aqui a gente não pode perder o tempo Então vamos lá, vamos abrir aqui a primeira Lucky Block, vamos ver o que vem Opa, opa, aqui ó, Arthur, ó, vem aqui ó, pode te ajudar aqui já, ó É, joguei, joguei Pode te ajudar aqui ó, toma aí, toma aí, beleza Boito, valeu Beleza, vamos lá então, vou abrir aqui mais algumas Lucky Blocks, é aí pronto Maçã dourada, já deu bom, já deu bom, ó Já deu bom, vamos abrir mais outra aqui ó Pena, um pigam, um pigam, outro pigam Nada, deve ter caído lá em cima do vulcão Outro baú Boa, picareta de pedra aqui, Arthur, não precisamos mais, vem aqui Boa, ah, mas vamos precisar de duas ou só uma? O que você vai fazer agora? Eu quero que você guarde muito bem esse bloco aqui, esse bloco, porque a nossa estratégia vai ser diferente. Eu quero que a hora que a gente for na ilha do cara, você coloque um bloco de terra bem naquela água dele pra eles caírem no spawn point. Demorou? Ah, beleza, bom, Edu. Eles vão ter que usar asa delta pra cair no spawn point. Eita aí, tá, Edu? Eu quero que você faça assim também, ó. Vem aqui comigo, vamos quebrar aqui já, ó. Vem aqui rapidão, rapidão, não vamos perder tempo, não. Mas eu não tenho coisa, Edu. Não tem coisa. Você vai me dar os iron? Ali no baú tem uma picareta, tem uma picareta. No baú. Beleza. Vamos lá, vamos pegar aqui os iron aqui já, porque aqui vai ter full iron pra nós dois aqui. E aí a gente já vai poder atacar, então vamos que vamos aqui, ó. Nossa, Edu, tá caindo um lava aqui, não sei de onde. Tá caindo um lava de algum lugar que... Ah, é a estrutura que fez vazar. Sim, a estrutura, né? Então toma cuidado aí pra não morrer, Arthur. Ó, já peguei alguns blocos de iron, peguei três blocos de iron. Falta mais um tantinho aqui pra gente fazer o full iron. Beleza, tô quebrando outros aqui também do seu lado, tá? Beleza, tô aqui assim, ó. Vem aqui com você, ó. Cara, deixa eu tirar a saga daqui, porque a saga aqui tá se apalhando. Uou, uou. Pronto, acho que aqui já tá bom, já tá bom o bloco de iron. Me dá os blocos agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu subir aqui. Ih, Arthur. Aí, bom, Edu. Tá, tá, tem aqui 36 áreas. Aí, já dá pra fazer full plus 2. Vamos ver o que tá errado aqui. Eu só vou subir aqui em cima, só pra arrumar aqui o negócio, porque tá saindo lava. Eita, abriu tudo aqui, né? Abriu tudo. Enquanto isso, eu vou quebrar o maquia-blog, galera. O que foi que abriu, Edu? Abriu tudo aqui o negócio de lava. Tá, beleza. Então, eu vou fazer já aqui os itens, tá? Ai, o Bob. O Bob. Errou. Errou. Uou, beleza. Vai, isso. Pega os itens. O que você vai fazer, então, Arthur? Faz os itens. Eu tô fazendo full iron, tá? Isso, faz full iron, faz full iron. Sai daqui, Bob. Sai daqui, Bob. Sai daqui, Bob. Eita, nois. Isso, fica preso aí, Bob. Nossa, o Bob não fica preso. Sai, sai. Caraca, já tá quase pronto os dois, Edu. Já fiz as botas. Falta só alguns itens aqui. Tá bom, tá bom. Faz aí, faz tudo, faz tudo, faz tudo. Faz tudo, a gente tem que ser rápido, Arthur. Não tem que ser rápido, porque dá pra abrir mais algumas luck blockers. Se a gente abrir junto, a gente, sei lá, pode dar sorte e vir em diamante. Diamante, né? Então, vamos que vamos. Esse Bob tá sacanagem com a minha cara, hein, Bob. Boa. Ele morre. Ele morre. Tá feito os itens, Edu. Ele morre. Dá aqui pra mim, dá aqui pra mim. Vem cá, vem cá. Eita, caramba. Aqui, ó. Vem pro lado de cá, por causa do Bob. Não, ele vai entrar dentro, de qualquer forma. Ó, toma aqui. É bom que ele pode... Cuidado, cuidado, cuidado. Ferrou, ferrou. Ferrou. A gente vai ter que matar ele. Cuidado. Mata aí, mata aí. Vamos matar ele, porque... Aí, boa. Morri. Ferrou, né? Morreu queimado. Morri queimado. Calma aí, eu só vou cair aqui no nosso... Nossa água e a gente já... Ó, eu ainda tenho 29 irons. Quer que eu faça o quê? O que você faz? Faz uma picareta. Esqueceu da picareta, né? Caramba, o ar... Lerdeou. Lerdeão já. Tem que recuperar o tempo, galera. Vamos recuperar o tempo. Sai, Creeper. Nossa. Vou fazer logo duas picaretas, tá, Edu? É duas mesmo, é duas. Calma. Calma, o problema é se cair esse item na lava, né? Eita, nós. Então abre... Tenta colocar água na lava, não sei. Ai, ferrou. Pera, 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 pera. Pera. Água na lava? É, alguma coisa assim. Não, tá lá em cima. Esse que é o negócio. Você quer ser salvo? Não, não, não. Já fui salvo aqui, já. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Caramba. Ai, caraca, abri um buracão e eu morri. Não tem problema, não tem problema. Vai. Vou dar uma picareta. Toma uma picareta minha. Tá bom, tá bom. Ai, a gente precisa de diamante. Não tem diamante aqui ainda. Lascou, hein? Agora já dá pra nós dois abrir. Eu tô uma picareta. Calma, deixa eu só tampar aqui, ó. Nossa, os caras estão explodindo lá também, hein? Caraca. Estão todos explodindo lá também, ó. Toma uma picareta, Edu. Pega aqui. Cadê, cadê? Daí, daí. Daí, atrás. Beleza. Deixa eu pegar a picareta. Pronto, já dá pra nós dois abrir daqui o bloco já. Já vai, já vai abrir então. Deixa eu jogar aqui e vamos ver se vem algum desejo bom. Terra. Caiu terra. Legal, né? Boa. Espada, 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 espada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Espada, espada. Eu vou ver se eu pego alguma coisa pra gente fazer, sei lá, uma mesa de encantamento. Aí a gente pode cortar os isso. Você quer que eu faça a espada? Só uma espada, né? Duas espadas. Uma pra você também. Nossa, mais diamante. Meu Deus. Mais bom, Edu, me entrega. Onze diamante. Deixa eu ver se tem mais aqui, só pra conferir mesmo. Aqui tem mais um pouquinho. Pera, 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 pera. Aí. Edu, toma aqui. Uma espada já pra você. Tá, já pega o diamante aí, ó. Eita, mais. Peguei, peguei a espada. Meu Deus do céu. Peguei, peguei, peguei. Peguei o diamante. Quer que eu faça o quê? Um peitoral pra você? Faz, faz, faz. Itens de defesa, tudo esse negócio assim, ó. Ô, Alfred, a gente precisa também, sabe do quê? De quê? De uma mesa de encantamento, mas eu preciso que você abra ela que eu bloco junto comigo, que não tá muito bom, não. Mais diamante. Mais diamante. Peguei mais diamante. É um peitoral pra você ter mais proteção que eu. Tá, peguei mais diamante. Não joga aqui na lava, não, Alfred. Aqui, caraca. Não, não, o que é isso? Não sei, o que foi? Eles tão atacando. Quem? É os dois, velho. Nossa, já tão aqui, caraca? Já. Caramba, peraí, peraí, peraí. Pera, peraí, peraí. Vamos defender. O Júlio já tá aqui, Júlio já tá aqui quebrando. Relaxa, relaxa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na ilha deles. Fica aí, fica aí. Mata ele, mata ele. Tô matando isso, tô matando isso, matando isso. Quando você matar ele, quando você matar... Vem comigo, vem comigo. Vamos atacar já. Beleza, então. Vamos atacar, já que eles querem brincar, né? Vamos atacar, então. Tá, tô subindo aqui já, fazendo uma pontizona, Edu. Sobe, 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 sobe. O Mike deve tá aí já. Esse que é o problema, né? Sim, nossa. Relaxa, relaxa que eu tô indo. O Luiz tá subindo. Ele tá vindo, os dois tá vindo. Nem me viram, nem me viram. Nem me viram, agora é hora. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, vem pra cá, vem comigo. Beleza, eu tô aqui, o Luiz já tá aqui, Edu. Relaxa, mata ele então, mata ele. Tá, beleza, eu vou matar ele. Tá, mata ele porque eu vou ter que destruir aqui. Eles não me viram. Ai, caramba. Perdi muito life, não tem problema, não. Matei o Luiz, Edu. Tô destruindo, tô destruindo. Ah, Fih. Oi. Você vai ter que vir aqui fazer a estratégia que eu falei pra você. Qual a estratégia? De colocar o bloco lá. Sim. Beleza. O Luiz tá aqui, PVP comigo. Mas e o Maicon? Não sei, o Maicon deve tá aí. Você quer que eu mate o Maicon ou quer que eu vá pra ir? Relaxa, relaxa. Peraí, deixa eu dar spawn point aqui em outro lugar. Porque eu fiz merda aqui. Você quer que eu mate o Maicon ou vá pra ir, Edu? Vamos comigo, vamos comigo, não tem problema, não. Beleza, tô vindo aí, tô chegando. Os dois tá ali, os dois tá ali, vamos junto, vamos junto. Pronto, pronto, tô aqui. Vamos descer, isso, boa. Vamos quebrar os negócios. Beleza. E tampei, Edu. Tampei, ele não tem mais água. Tampeu, beleza. Faz assim, mata eles lá, então. Me dá uma dessa, me dá uma maçã. Mata eles lá, não, mata eles lá, tô. Tô, mata eles. Mata eles, se mataram, se mataram. Se mataram? Deixa lá, vai lá, vai lá. Então vai, vai, bora quebrar rápido. Vai lá, vai lá, relaxa, ele caiu de queda. Vamos, quebra de cima, quebra de cima, pode quebrar. Os dois vão se matar ali, ó. O Mike tá falando de Asadelta e tal, tá tentando ir. Enquanto isso, a gente vai quebrando os dois lá de cima. Ele nem contava com isso, ó. Ai, caraca, eu bordei o teste, Edu. Agora você vai ter que fazer assim, Af. Pra poupar o tempo, você vai ter que voltar lá e matar o Luiz, porque o Luiz tá quebrando tudo também, né? Ah, caraca, tem um gequinho, o Mike não tá aqui. Ah, o Mike, mata ele, mata ele. Matou ou morreu? Matei. Matou? Morri, morri, morri. Ô, fala certo, fala certo. Aí, matei ele, matei ele, beleza. Vai lá, mata o Luiz, aí que o Luiz deve tá quebrando tudo, hein? Então, toma cuidado, vê onde que ele tá certinho e mata ele. Tô subindo aqui no lugar deles, aqui, ó. Beleza, boa, tô matando o Luiz já aqui. Beleza, tô subindo lá em cima, lá, ó, da casa deles. Calma aí, calma aí, calma aí. Matei o Luiz, boa. Calma, calma, calma. Caraca, vai lá, Edu. Boa, o Luiz vai ter que cair ali também, ó. Tem esse detalhe. Ai, caraca, que da hora. Tem esse detalhe. Boa. Tô quebrando aqui de diamante, já é o último, né? Eles quebraram quantos aí? Ah, eles aí ainda faltam quebrar os dois últimos. Relaxa, relaxa, tô aqui em cima já, tô aqui em cima. Eles não vão conseguir, não. Eu já coloco o meu maço adorado aqui. Só por via de dúvidas. Edu, posso pra ir? Pode ir, pode ir. Já derrubei o Maico, já derrubei o Maico. Não, fica aí, fica defendendo, fica defendendo, porque pode ter a chance. Tô quase acabando, tô quase acabando. Ah, depois que eu cheguei aqui, então vou voltar lá. Tá quase acabando já, tô quase acabando. Vai lá, defende tudo. Tá tudo sob controle aqui, Edu. Luiz tá sumindo. Não, 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 não. Sai, Maico, sai, Maico. Beleza, matei o Maico, agora já era, galera. Falta só um, dois, três, quatro, cinco, GG. Ai, moleque. Eu matei o salão de você. Ah, moleque. Ai, caramba, foi da hora, galera. Ué, a estratégia foi muito doida, velho. Eles nem pensaram nisso, né? Aí, ó, já morri. Eram três? Eles não estão sabendo que a gente já quebrou o outro dele. Nós já quebramos quatro, quatro. Já quebramos quatro. Você quebrou o outro, né? Você terminou, né? Sim, sim. Certeza mesmo? Certeza absoluta? Sim, certeza. É, porque eu tô contando com aquele lá que você quebrou. Ó. Como assim? Como assim? Eles ainda faltam quebrar o último lá no cima, Edu? Não. Vamos cá, vamos com alguma coisa que vocês não estão entendendo. Bom, pessoal, voltamos. A gente tá aqui. Tô aqui com o Luiz. O Luiz ficou meio perdido. Valeu, gente. Valeu. Não sabia que tinha em cima, gente. Não valeu. Eu quero revanche. Porque eu já tinha quebrado faz tempo o terceiro. Só que eu não sabia onde tava o quarto. Pensei que era só três. Você quebrou todos? Ah, eu também quebrei, né? Fazer o quê? Eu só não sabia que tinha em cima, cara. Edu, faz o tempo da gente... Ah, Edu, eu vou chorar! Eu ia ganhar dedo! Não pode! Ah, eu sou muito ruim. Me reporta no Joguinho Barro. E aí, e quando você morrer, o que você achou na hora de nascer? Eu achei que... Ah, o Vali e o Tirago também não sabia disso, não. Eu nem usava aguinha mesmo, beijo. É o jogo de Asa Delta, né? Você tem que usar meio Asa Delta aqui, ó. Mas o Edu pegou uma ação do capiroto. Ele teve uma hora que eu... Nossa, Edu, você foi explodido aqui duas vezes, mano. Que coisa eu tenho, Edu? Você quer revanche, Edu? Quer revanche, então, galera? Você quer revanche? Quer revanche? Então é assim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. A gente ganhou mais uma. Ganhei aqui do Luiz agora. O Luiz pediu revanche aí. A gente vai ter uma revanche se ele quiser, né? Claro, porque ele pode estar falando aqui agora. Vai com ele forte depois. Aquele jeito, né? Como é que é? Tá me chamando de frango? Ih, fujão. Mas é isso, galera. A gente vai ter uma revanche. Se você quiser mandar seu mapa, pode mandar pra mim no Twitter. Opa, no Mediafire, no Mega. Qualquer lugar que você quiser. E manda pra mim no Twitter com uma fotinha e tal. Não precisa, sei lá. Não precisa da fotinha às vezes. Mas pode mandar pra mim no Twitter que eu vou estar baixando o mapa. E se for legal, a gente vai trazer aqui pra gravar com o pessoal. Beleza, galera? E é isso. Ganhar os mais um. Mas estamos invictos aí por enquanto. Por enquanto. Eu já chamei um monte de gente pra gravar comigo. Então eu tô esperando o pessoal pra ver se alguém vai ganhar. Mas por enquanto eu estou... Era pra ter eu ganhado essa, cê sabe? Era nada, era nada. Ah, não era nada. Foi quase, é assim. Foi quase. Faltou uma aqui inteirinha aqui de cima, ó. Eu acho que o Luiz ficou mó animado no vídeo dele. Eu ganhei do Edu! Eu ganhei do Edu! Ah, não, só que não. Que eu pensei que tinha mais uma mesmo pra não saber aonde. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e vamos! Falou!